Música Antes de começar o vídeo, já peço que você deixe o seu like e você que é novo por aqui, seja muito bem-vindos. Vamos para a notícia. O avião Piper Xerox PT KLO que caiu matando o cantor Gabriel Diniz de 28 anos, o piloto Abraham Farias e o copiloto Linaldo Xavier Rodrigues realizavam voos panorâmicos pelo litoral de Alagoas sem autorização da ANAC, Agência Nacional de Aviação. De acordo com o registro aeronáutico brasileiro, o monomotor tinha registro para privada instrução e não tinha autorização para táxi aéreo. O avião aparece como propriedade do aeroclube de Alagoas. Uma norma da ANAC permite que aeroclubes realizem voos panorâmicos, mas os aviões utilizados precisam estar homologados, o que não era o caso da aeronave que caiu. O pai do piloto Gabriel Abraham Farias, uma das vítimas da queda do avião que transportava o piloto Gabriel Diniz, disse que o cantor pagaria R$ 4 mil pelo voo. Em entrevista à TV Gazeta, na terça-feira, Erinaldo Farias declarou que o voo fretado para viagens de ida e volta entre Maceió e Salvador seria pago pelo músico. A aeronave caiu em Sergipe quando voava de Salvador, na Bahia, para Maceió, em Alagoas. O copiloto, Linaldo Xavier Rodrigues, também morreu no acidente. Em meio à dor do luto, persistem as dúvidas sobre o que provocou a queda da aeronave e se o voo era irregular. Deixe sua opinião aqui abaixo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!